Esta é uma das aranhas mais perigosas do mundo. Conheça a viúva negra. Viúva negra é um termo que normalmente se refere a uma espécie de aranha venenosa do gênero Latrodectus. Essas aranhas são caracterizadas por terem corpos pequenos e redondos, geralmente de cor preta, com marcas vermelhas ou vermelhas alaranjadas, em forma de ampulheta em sua parte inferior. A aranha viúva negra recebe esse nome devido a um comportamento peculiar. Quando a fêmea da aranha viúva negra acasala, ela pode ocasionalmente matar e devorar o macho após o ato. A picada da viúva negra geralmente causa dor localizada, efeitos sistêmicos como dor abdominal, náuseas, suor excessivo e, em casos raros, pode levar a problemas mais graves. No entanto, as mortes causadas por picadas de viúva negra são raras, especialmente em regiões onde o tratamento médico adequado está disponível. Legenda Adriana Zanotto